MÚSICA Eu nem sabia que eu ia gravar hoje aqui pra Honda, coloquei o moletom sem querer, chego e vejo o lançamento do ano. É zoeiro, já sabia. E eu ganhei um moletom de presente lá em Manaus e eu quis usar ele aqui hoje. É o seguinte, esse modelo aqui tem a irmã mais velha, que é a XADV ou XADV e a base veio pra essa aqui, onde você vai ter uma mistura de um uso urbano, um fora de estrada. Porque a galera que tá andando de scooter, ela tá usando pra tudo, né? Tanto dia a dia, quanto uma viagem. De repente chegou na viagem e pegou um chão meio estranho. Então assim, o grande lance aqui, quando a gente pega o design, é que ela é bem robusta e ao mesmo tempo sofisticada. Por quê? Você tem aqui o farol em LED inteiro, pisca LED, lanterna LED, sistema full LED. Painel completasso, trip A, trip B, consumo instantâneo. Inclusive você tem aqui, que parece até um RPM e não é. É uma média onde você trabalha justamente pra ver se você tá bem econômico, se você tá gastando muito. Um cálculo aqui pelo Instituto Mauá, ela faz numa média de 80 km por hora, 34 com litro. Então é uma moto muito econômica. Você tem 8 litros que vão gerar numa pegada tranquilinha, 400 km de autonomia aí. Então você vai pegar uma estrada, dependendo de onde você vai, você não precisa nem parar no posto pra abastecer. E isso é legal, confortável. O ponto que eu quero chamar atenção aqui, ó, na hora que eu subo na criança, na minha pegada, eu tenho um 74, muito confortável, ó, luxo. Se eu quiser botar o pé aqui pra frente, a rolê 100 km, vou dar aquela descansada, também tá bom pra mim, tá harmônico o conjunto. E ela chama atenção pelo seguinte também, você tem um ângulo de caster aqui, numa pegada street, pra dar agilidade pra ela, 26 graus aí. Só que o guidão é de trail, então assim, ela tá mais pra uma brosa do que pra uma CG. E isso é legal, porque esse conforto aqui é importante, quando você tá com o braço mais alinhado aqui, porque depois de um tempo, irmão, vai ficar cansativo. A bolha na frente, duas regulagens. Eu que gosto de uma bolha mais baixa, ó, chama ela aqui pra cá, inclusive ela dá uma inclinação, ó, e fica luxo. Falando de suspensão também, sensacional. Você tem uma showa traseira aqui, com 120 mm de curso, a mola em três estágios, ó. Bem comprimida, mais ou menos, e uma espiral maior. Então isso faz com que ela trabalhe de diversas formas, pra diversos tipos de terreno. E é duplo. Na dianteira, 130 mm. Pô, você pegar uma CG, por exemplo, a CG, você tem 126, 4 mm a mais. Aqui na frente a gente tem uma rodada do 14, aqui 13. Pneu uso misto. Só que é um uso misto, é um Metzeler, que é uma pegada que ainda você tá mais pro asfalto do que pra terra, mas não vai deixar a desejar. E é sem câmera, inclusive, isso é bom, meu. Você pega, dependendo da situação, vai dar uma furada alguma coisa, você consegue dar uma calibrada e chega até um lugar mais seguro e tal. Então um pneu sem câmera é sucesso numa moto que é Adventure, por exemplo. Na minha opinião eu tô falando isso, tá? Bom, aí aqui você tem 110, 80 e aqui você tem 130, 70. Deixa eu só dar um confirma pra ver se eu não falei errado aqui, mas é 70. É isso aí mesmo, 130, 100, 70. Outro detalhe, chassi berço duplo. E aqui, o que que ele encaixa no meio do chassi? O tanque, o motor tá pra trás. Então isso também é bem legal, porque quando você tem um... Por exemplo, você tá com o tanque completo, a moto ela trabalha de uma forma. Vai abaixando o tanque, ela vai ficando mais leve. Mas quando você encaixa no meio do chassi, você faz com que o trabalho fique uniforme. Então você não sente tanto essa diferença, a moto vai sempre tá com o mesmo comportamento. E esse chassi de berço duplo, numa moto dessa aqui, por exemplo. Tô falando moto, mas é uma scooter, certo? Você tem a rigidez pra fazer uma pegada rápida, que é essa questão do street que eu falei, né? Vai contornar pra cá, corredor, tá não sei o quê. Mas quando você vai pra uma fora de estrada, você também tem o chassi sendo bem firme e bem resistente pra um chão com muitas elevações, buraco, alguma coisa assim. Então isso é bem inteligente. Outro detalhe, o motor é da PCX, mas tem uma diferença. O duto aqui tem dois centímetros a mais e com esse escape, no trabalho total, num jeito durvalesco de ser, nós vamos ter aí uma melhora no motor, no torque, em baixa e média rotação. Se você pegar a ficha técnica, por exemplo, a 13.2 a 8.5, e aí você tem o quilo dela, força a metro torque, 1.38 a 6.5. Aí eu falei, o mesmo motor da PCX, legal, só que se você pega a PCX, o torque dela é no 5.000 RPM. Então essa aqui, o torque acontece a 1.500 a mais. E essa pegada faz com que, quando você tá pilotando, você sente uma pegadinha um pouco mais esperta. Então o motor é da PCX, só que o jeito dele trabalhar é um pouco diferente, pensando inclusive nesse desempenho mais econômico, uma moto que vai te dar mais conforto, tudo isso aí. Ela também tem o câmbio CVT, os balancinhos roletados, então esse é um motor que já é bom, que você já conhece, você confia. Ela tem também essa tecnologia que é a ESP+, e isso faz com que, dependendo do jeito que você anda, inclusive, ou se você tá num RPM constante, ela alongue um pouco e faz com que ela trabalhe num RPM mais baixo, deixando ela mais econômica. Ó, uma coisa importante também, isso é de escuta, tá? Característica. Vai pegar uma enxurrada aí, porque aí você começa, né? É, adventure, aí você quer fazer a adventuragem? Vai tranquilo, viu, filho? Ó, você vai ver o adesivo aqui, do ESP, a água, o nível, até aqui no máximo, tá? Meia roda, não começa a colocar água até aqui, que aí você vai arranjar pra sua cabeça, tá bom? Não faz isso. Bom, chave presença, então você pode colocar na mochila, no bolso e tal. Você tem uma capacidade aqui de 27 litros no baú, mas não cabe um capacete fechado. Você vai ter que colocar sua capa de chuva, alguma outra coisa, ou se você usa aquele piruzinho. Se você usa aquele piruzinho, não usa mais, usa outra coisa, tá? Usa capacete fechado ou adventure. Mas é 27 litros aqui o baú. Inclusive aqui também você tem aqui, ó, o combustível com uma tampa, acabamento luxo pra proteger. Essa moto, com tudo isso aqui que você tá vendo, ela tá com 127 quilos seco, 1 quilo a mais em relação a uma PCX. Quando você olha, põe uma do lado da outra, você fala, meu, o trabalho foi bem feito. O entre-eixo dela, você tem um 324, então uma scooter que, teoricamente, ela é curta pra dar essa agilidade. Você tem uma boa distância aqui do solo de 16 centímetros e meio. Então, essa questão é boa pra, vai pegar um fora de estrada, não viu uma saliência, alguma coisa, o espaço é bom. E o outro detalhe que ela tem também, é a altura do assento, é 795 milímetros. Então, são 3 centímetros a mais da PCX. Pra uma moto adventure, quando você compara a ficha técnica, pô, ela não tá alta, ela tá legal. Perfeito, filhos? Então, esse aqui é o lançamento da Honda, duas cores, vermelha e branca. Eu espero que vocês tenham gostado. Tava encerrando aqui, tive que fazer um corte seco, porque você deve ter perguntado, e a partir dos freios? Então, freio, disco dianteiro, 240 milímetros, wave, dois pistões, ABS. Na traseira, 220 milímetros, um pistão só, sem ABS. Olha que luxo. Então, você que gosta de uma traseirada, brincar, tal, não sei o que, vai conseguir. Eu achei inteligente demais isso, porque um fora de estrada precisa. Sensacional essa parte, né? Bom, 3 anos de garantia. Você gosta também? Tá aí, 3 anos. E tem aquele, igual da PCX, o widening stop, você ativa ele aqui, aí parou no farol, tá sem acelerar, ela desliga, aí você abriu o farol, vai embora, ela liga automático. Então, você tem essa parte de querer habilitar ele ou não. Agora sim, filhos, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, curte, compartilha. Quero agradecer a Honda pelo convite. É nóis total. Tamo together. É nóis total. AAAAAAW!